As pastagens permanentes são uma ótima alternativa para o produtor de leite economizar nos custos. E nós trouxemos essa tecnologia para a Expo Agroafubra. Martin, o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma parte da parcela de bovinocultura de leite que nós estamos mostrando nesta edição, que é a questão da qualidade do leite e a parte da alimentação com dietas, preparo de dietas. E aqui especificamente nós estamos mostrando a parcela das pastagens permanentes, que é uma ótima oportunidade, não só uma alternativa, para o produtor ter na sua propriedade. A pastagem permanente, apesar dela ter um custo maior na implantação, ao longo dos anos esses custos vão reduzindo e ela está pronta mais rapidamente para ser fornecida aos produtores. A exemplo da estiagem que a gente teve até poucos dias, aqui nós podemos ver que já com poucos milímetros de chuva ela já está estabelecida e já pode ser utilizada pelos animais. Quando ela sobra, nós podemos utilizar para a fabricação de feno, guardar numa época que existe abundância de pasto, guardar para aquelas épocas que não tem tanta disponibilidade como aconteceu na estiagem. Então, quando o produtor tem o feno ou uma silagem ou um pré-secado, como a gente chama quando é feito com pastagens, é uma reserva e isso diminui os custos para os produtores, porque tem um desembolso menor e não precisa adquirir alimentos vindos de fora. E o que nós temos aqui nessa parcela? Aqui nós temos, nós temos, estamos demonstrando as pastagens de Tifton, de Giggs, com diferentes alturas, mostrando o ponto mais certo de entrada e saída dos animais para ter um melhor aproveitamento, que essa pastagem tenha uma melhor qualidade na hora que está ofertada para os animais. Mas temos também outras espécies, como o Curumi, da Embrapa, que é uma excelente oportunidade, um volumoso, de excelente qualidade para a produção de leite. Nós temos outras braquiárias, temos várias pastagens permanentes, não se resumem apenas a essas, mas nós estamos mostrando mais essas aqui, até porque são as que melhor se destinam para a fabricação de feno e pré-secado. É o solo que começa com tudo, um bom alimento, uma vaca saudável e bem alimentada, é a que vai ser uma grande produtora de leite e que vai dar o melhor retorno para os produtores.